Já estou tirando... Liado... Vinte, 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 vinte... Ah, agora... Tá, tá bom. Fecha o olho, abaixa a cabeça. Oh, poderoso Deus! Oh, poderoso Deus! Que és o autor da liberdade salvadora dos oprimidos! Que és o autor da liberdade salvadora dos oprimidos! Escutai a nossa oração! Resultai a nossa oração! Nós, guerreiros da força pré-militar brasileira! Nós, guerreiros da força pré-militar brasileira! Reconhecemos e acatamos a nobre missão! Reconhecemos e acatamos a nobre missão! De preservar e resgatar a juventude brasileira! De preservar e resgatar a juventude brasileira! Pedimos, Senhor! Pedimos, Senhor! Estejamos conosco! Estejamos conosco! Nós não procuramos defender! Nós não procuramos defender! Nossa família! Nossa família! Nossos amigos! Nossas juventudes! Nossas juventudes! Nossas juventudes! Nossos reais! Nossos reais! Acima! Acima! É tudo! Arrebileirias! 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 Espereirias! A minha também? Eu acho que o máximo que eu posso fazer é isso aqui, o máximo que eu posso fazer é isso aqui, não gostaria de levantar ela, assim.